Meus caros amigos, muito bom dia, bom dia para todos, saudações vascaínas, sempre na medida do possível. Resolvi hoje, semana aqui, entre hoje e amanhã, vou gravar aqui alguns vídeos muito pertinentes ao que está acontecendo aí na Vasco Saf, na Vasco Saf, e a gente vai, aqui aos poucos, em vez de gravar uma live inteira, a gente vai gravando vídeos, alguns vídeos, umas três ou quatro, cinco, passando para a torcida, o que está acontecendo nos corredores infectados de São Genoário. Então, eu vou passar uma coisa aqui, eu nem sei se é notícia de cocheira, mas eu não vejo as pessoas falando isso aí nas lives, em vídeos, na imprensa. Eu, semana passada, nós temos aqui no canal um personagem que eu criei, aqui que é o nosso repórter, todo canal tem um repórter, o nosso repórter aqui do canal é o Foca, o garimpeiro da notícia, que sempre nos traz notícias de cocheira, notícias de primeira, de prima, que muita gente não sabe, que não sai na imprensa, que muitas vezes a imprensa é paga para não dizer, outras vezes é paga para dizer o que interessa para alguém. Então, o Foca andou aí, ultimamente, nas últimas semanas, frequentando ali o restaurante do meu amigo Arthur Brandão, o restaurante do Almirante, ali em São Genoário. E o Foca, ele é um repórter, assim, bem na encolha, ele vai para lá, sempre disfarçado. Ultimamente, ele está indo com a Toca Ninja, para não ser reconhecido. E um dia desses, semana passada, frequentando o restaurante do Arthur, sentado ali almoçando na dele, com o microfone na lapela para captar as conversas em volta dele, eis que surgiu uma conversa, está prosperando no ambiente tóxico dessa política do Vasco, e tem gente que diz que a política tinha acabado com a venda do Vasco, imagina você, a política acabou, a política acabou, estão costurando nos bastidores uma possível afastamento do presidente atual, o Pedrinho Globeleza, o fantoche da colina, estariam conspirando ali, nesse meio político do Vasco, fazer o impeachment do Pedrinho. Aí muitos falam assim, ah, se o Pedrinho sair, assume o vice dele, lá o rei Salomão, negativo, negativo. O Pedrinho só assume o vice dele, caso ele cumpra mais do que um ano e meio de mandato, aí, se ele for afastado, assume o vice dele. Caso aconteça antes disso, o Conselho Deliberativo é convocado através de uma AGE para ser eleito o novo presidente do Vasco, eleito pelo Conselho Deliberativo, quem conhece de estatuto sabe que eu estou falando a verdade, quem não conhece vai ficar sem saber mesmo. Então, estão arquitetando esse plano de afastar da cadeira de presidente o seu Pedrinho Globeleza. Quem me acompanha aqui no canal, sabe que eu falei mais do que uma vez que, quando o Pedrinho foi eleito, lá em novembro do ano passado, eu disse aqui, no dia seguinte, que ele provavelmente não ia durar seis meses na cadeira de presidente. Se isso que está circulando aí nos bastidores é verdade ou não, essa informação que me passaram, ela existe, ela existe. E pasmem, pasmem, um, tem dois candidatos que eles querem colocar na cadeira, caso consigam convocar uma AGE, essa AGE já está sendo costurada, já está sendo colhendo assinaturas para que se realiza uma AGE para pedir o afastamento do presidente. Existem dois candidatos que já estão, já apareceram, quando é assim aparecem logo nomes, né? Um deles, que é o mais forte para assumir, é aquele playboy formado em PHD, por hora desempregado, que é o playboy Julinho Play, Julinho Play, que se aborreceu, saiu da Sempre Vasco e resolveu apoiar essa diretoria, a diretoria anterior, resolveu apoiar a SAF, a 777, ele é o garoto protegido pela SAF, e a Vasco SAF, alguém forte, está costurando essa ideia nos bastidores para que isso aconteça. E o segundo nome, aí eu fico na minha, que eu não, talvez eu não me reservo o direito de não acreditar, o segundo nome seria do leve esse ano, mas ser eleito pelo Conselho Deliberativo, que para mim a chance é zero, a chance é zero. Acredito mais que se isso venha a acontecer, o tal do Julio Play, o Julio Play, seja o nome indicado pelo Conselho Deliberativo, e ele tem força neste momento no Conselho Deliberativo, porque tem muita gente, ao contrário do que muita gente pensa, tem muita gente lá que não interessa a saída dessa 777. Então, esperar para ver se isso vai prosperar, se isso é verdade ou se é um fake news, me passaram para mim e eu, jogo no ventilador. Vamos aguardar se vai acontecer ou não. Eu tomei a iniciativa de mandar uma mensagem lá para o Conselheiro Traíra, aquele do Tio Jaime, que nós fizemos uma live ontem, mas ele não respondeu. Visualizou, não respondeu. Eu perguntei, ia perguntar se ele está sabendo de alguma coisa, mas depois eu falei, porra, é perder tempo. Ele vai dizer assim, ó, estou sabendo de alguma coisa, mas não posso falar. Não posso tocar nesse assunto, é a resposta dele, é sempre essa. Está pior que o Pedrinho, que não pode falar, só fala pessoalmente, nem gravação, nem telefone, ele não pode falar de nada. Eu, hoje, vou ligar para alguns amigos meus dessa oposição do Se Vira nos 30, vou ligar para algum benemérito amigo meu que eu possa confiar e ver se isso aí realmente tem algum fundo de verdade ou se é apenas mais uma conversa fiada. Mas onde há fumaça, há fogo. Eu, volto a afirmar, disse aqui, logo após a eleição, aquela eleição fajuta, né, carta marcada do seu Pedrinho, eu disse aqui, na minha opinião, naquela época ninguém me contou nada, que ele provavelmente não ia durar seis meses na cadeira de presidente porque ele foi mexer em casa de marimbombo. Essa história que ele falou, ah, vou bater de frente, vou abrir o contrato, jogar para a galera, jogar para a galera. Quanto mais ele tenta aparecer, mais vão cortar as asas dele, vão cortar as asas dele, porque se me perguntar, mas vem cá, você é a favor dele brigar para abrir o contrato? Claro que eu sou. Porra, isso é um brinco aqui desde que eu tenho canal, desde que se fundou essa safra. Agora, eu sei que ele não tem cacife para isso, ele não tem cacife para isso. E ele vai ser realmente engolido pelo sistema e as chances dele ser afastado são grandes antes que complete um ano e meio de mandato, muito antes, aí o Conselho Deliberativo tem poder de convocar o Magé e afastar o seu pedrinho, o Globo Elisa, e eleger lá quem eles acharem que devem eleger. E o nome da vez chama-se Júlio Play. É isso aí que eu queria passar para vocês. Um forte abraço. Até o próximo vídeo. Os cães ladram e a caravela passa sempre apesar dos pesares. Até o próximo vídeo, que deve ser daqui a pouco.